Jornal de Itajubá, oferecimento Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. Vamos aos destaques da edição de hoje. Centro Vocacional Tecnológico de Itajubá, o CVT UITEC, irá realizar o curso de introdução à informática. E você vai assistir, nesta edição, um compacto das comemorações dos 200 anos de Itajubá. E também nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários sobre as loterias e apresentar os resultados. Hoje é dia 29 de março de 2019, sexta-feira. O Jornal de Itajubá está começando agora. E nós vamos iniciar esta edição com as notícias aqui do Sul de Minas. Pelo menos duas pessoas foram presas suspeitas de pedofilia em Alfenas e Machado. As prisões são parte da quarta fase da Operação Luz na Infância, que é realizada pela Polícia Civil em todo o país, na manhã desta quinta-feira. As duas prisões foram em Fragrante. Com os suspeitos, a polícia encontrou material pornográfico de menores e uma agenda onde estavam anotados endereços eletrônicos que forneciam esses conteúdos. Segundo o delegado regional Tiago Gomes Ribeiro, os presos já eram investigados. Ainda segundo o delegado, foram apreendidos computadores, CDs, HDs e celulares. Os homens negaram as acusações. Eles foram ouvidos na delegacia e devem responder pelo crime de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, com pena de até 4 anos. A polícia quer saber agora se mais pessoas da região fazem parte do esquema. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, são cumpridos mandados em 17 cidades. O balanço total do número de presos não foi divulgado. E seis homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas no centro de Varginha nesta quarta-feira. Com eles foram encontrados pedras de crack e buchas de maconha. Segundo a Polícia, três dos suspeitos estavam na rua Rezende Xavier. No bolso de um deles havia três pedras de crack. Eles foram presos em Fragrante. Em busca em uma casa na mesma rua, foram encontradas mais 28 pedras de crack, uma porção de maconha e mais de R$ 700 em dinheiro. No imóvel, a Polícia ainda encontrou 11 munições calibre .32, uma balança, sacos prásticos, um facão e um celular. No local, mais três suspeitos foram presos. O material e as drogas foram apreendidos e levados para a delegacia. E a polícia apreendeu mais de 1.300 papilotes de cocaína e quase um quilo de maconha em Campo Belo na noite desta quarta-feira. A droga foi encontrada com um suspeito que fugia da polícia em um carro. Ele foi preso em Fragrante. Segundo os militares, o jovem de 20 anos não respeitou a ordem de parada e saiu em fuga. No caminho, ele arremessou uma sacola para fora do veículo. Dentro da sacola foi encontrada a droga. A polícia atirou nos pneus e conseguiu parar no suspeito. Ele foi preso em Fragrante e levado para a delegacia junto com a droga. Ainda conforme a polícia, o jovem já era alvo de denúncias por tráfico de drogas na cidade. E um menor de idade foi apreendido com quase 200 pinos de cocaína na madrugada desta quinta-feira em Passos. Segundo a polícia, a droga estava na casa da namorada do suspeito, na rua José Marinho Negrinho, bairro Coab. Além da droga, a polícia encontrou R$ 514,00 em dinheiro em um aparelho celular. O menor foi levado para a delegacia de Prantão de Passos. O material também foi apreendido e levado para a delegacia. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Polícia Militar atende traficantes no bairro Novo Horizonte, aqui em Itajubá. E também o Centro Vocacional Tecnológico de Itajubá, o CVT, o Aitec, irá realizar curso de introdução à informática. E também você vai assistir o mini compacto das comemorações dos 200 anos de Itajubá. Já já a gente volta após um flash comercial. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias de Itajubá. Na noite do dia 27 de março, na cidade de Itajubá, a polícia militar realizou a prisão de três adultos e a apreensão de um adolescente que estariam preparando drogas para serem comercializadas no bairro Novo Horizonte. Os militares se deslocaram até a rua Padre Petros de Genoutes, onde, segundo denúncia anônima, um indivíduo de 27 anos que estaria junto a outros envolvidos preparando drogas em um apartamento, o autor, alvo de denúncia, ao perceber a aproximação da polícia, dispensou uma sacola prática em uma cobertura de concreto do andar inferior, material este que foi posteriormente apreendido. No interior do apartamento, além do autor, alvo da denúncia, foram presos um homem e uma mulher, ambos de 19 anos e apreendida um adolescente de 15 anos. Foram realizadas buscas no interior da residência, onde foram encontrados diversos materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidos uma balança de precisão, uma faca, diversas embalagens para comercialização de drogas, sacolés e epidorfos, e também um caderno de anotações, R$ 94,00 em dinheiro, três aparelhos celulares, 141 buchas de maconha, três pedras de crack e um tablet de maconha. Os autores foram encaminhados juntamente com o material apreendido para a delegacia. E a Prefeitura de Itajubá informa que o Centro Vocacional Tecnológico de Itajubá, o CVT UITEC, irá realizar um curso de introdução à informática para iniciantes, com início no dia 1º de abril, segunda-feira, no horário das 10 até as 11 horas, com duração de 15 horas. O curso de introdução à informática ajuda no auxílio de redigir um texto, criar uma pequena planilha, conhecer quais peças formam um computador e navegar de forma segura pela internet. E é mais essencial a quem busca ter sucesso na vida pessoal e profissional. E a TV Itajubá se fez presente nas comemorações dos 200 anos da nossa cidade aqui de Itajubá, onde aconteceram vários shows, várias atrações. Foram basicamente duas semanas de comemoração. O ápice foi realmente nos dias 15, 16, 17, 18 e 19, que é o dia do aniversário da nossa cidade, que completou 200 anos de existência. Então foi uma festa grandiosa que a Prefeitura preparou em parceria com muitas empresas. Tivemos muitos shows, foram dois palcos que foram montados lá no Parque Municipal da cidade. Foi montado um palco próximo ao lago e outro também mais para frente, depois do cartódromo, numa área bem grande mesmo. E lá foram montados, além do palco, camarotes e área de alimentação, tudo. Teve um parque também para as crianças, né? Então foi uma festa realmente marcante para Itajubá e região, esses 200 anos de Itajubá. E segundo informações da Prefeitura, compareceram nestas festividades mais de 150 mil pessoas ao longo desses dias, né? E a TV Itajubá fez presença lá, você deve estar vendo as imagens aí que nós fizemos. Nós fizemos transmissão ao vivo nos dias dos eventos, né? Transmitimos 10 horas e meia ao vivo para o mundo, né? Desta grandiosa festa de Itajubá, né? Que aconteceu lá no Parque Municipal. Durante essas 10 horas e meia de transmissão, nós conseguimos mais de 70 mil acessos na nossa TV. A TV Itajubá foi uma marca recorde. Nós nunca tínhamos conseguido tanto acesso quanto esse em eventos, porque nós transmitimos eventos através da nossa TV. A TV Itajubá, que é a pioneira aqui na nossa região, né? Nessa transmissão de TV via internet. Então, o nosso recorde na transmissão de eventos foi da festa de Piranguim, do maior pé de moleque do mundo, de Piranguim, o ano passado, né? Em 2018, onde nós conseguimos 40 mil acessos. Agora, com essas festividades dos 200 anos de Itajubá, nós conseguimos mais de 70 mil acessos. Então, quebramos o nosso próprio recorde de transmissão ao vivo para o mundo. A TV Itajubá é isso, ela transmite eventos e tudo mais. Você vai acompanhar mais um trechinho aí das imagens das comemorações dos 200 anos de Itajubá. Vamos acompanhar? A TV Itajubá é isso, ela transmite eventos e tudo mais. Música Enquanto ela brinca com o pessoal lá, eu vou perguntar pra você Teve alguma hora da sua carreira que vocês pensaram em desistir antes de acontecer esse sucesso? A gente já passou várias dificuldades na vida, né? Só que o amor pela música, né? E trabalhando juntas as duas, né? Quem dá as ordens aqui, hein? Ninguém, graças a Deus, todo mundo, não, não sou eu Não, eu nunca fui, na verdade a gente tem uma cumplicidade muito grande, eu e minha irmã A gente defende a nossa família A gente também trabalha com os melhores, a gente tem profissionais maravilhosos Então aqui todo mundo faz um pouco, a família Maraíza, graças a Deus, é muito Tem um grande público lá fora esperando vocês pra essa noite, viu? É um show esperado pra vocês também, não? Claro, claro, a gente tá indo uma segundona, né? É um show diferente E o pessoal tá aí na frente esperando a gente Que eu vou comemorar hoje aqui em Itajubá Legal, muito obrigado, bom show pra vocês Obrigada a vocês Beijo TV Itajubá Um beijo Obrigado, muito obrigado E treina a frente O jogo é sordo Que é do jogo aí? É do jogo, o jogo Hoje a gente vai atrasar todas e todas Eu, eu, eu sei a inocente Iluminas A boutique do Lustre Próximo ao ginásio do Tigrão Lá também um pessoal especializado pra decorar sua casa Supermercado Viana Atrás da policlínica do Mercado Municipal Supermercado Viana Antigo armazém do Zai Raimundo Pra melhor te atender com promoção Todo final de semana Toda semana, aliás Toda semana Central Tinta A loja do pintor inteligente Fábrica de óculos também Itajubá Fábrica de óculos na rua Major Belo Lisboa Lá no centro de Itajubá O mundo me lembra você Hoje sempre toquei A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu me lembrei pra você Eu tentei, eu tentei Fiz o possível E a gente termina aqui A gente encerra o show do Daniel Muito obrigado, beijo no coração E não se esqueçam TV Itajubá A TV que pega no seu celular E é isso aí, webaspectadores Vocês poderão acompanhar Todo este compacto Através do programa TV Itajubá Eventos aqui da TV Itajubá Aí lá você vai assistir De uma maneira mais completa Não percam E vocês vão assistir a seguir Os comentários e resultados de Caruso Diretamente da Central Lotérica Mais os dados econômicos de hoje E também a previsão do tempo Já já a gente volta Após um flash comercial Anuncia aqui Na TV Itajubá Divulgue sua empresa E venda muito mais A TV Itajubá 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 Estamos de volta com o Jornal do Itajubá E agora nós vamos chamar o Caruso Diretamente da Central Lotérica Para fazer os seus comentários sobre as loterias E apresentar os resultados Fala aí Caruso TV Itajubá é uma web TV composta por programas diversos Inclusive loterias direto da sua Central Lotérica Caruso informando as loterias de hoje Sexta-feira, 29 de março Nota fácil, 1794, prêmio 2 milhões de reais Nota mania, 1956, 400 mil reais A sensação do momento Quase recorde, a Quina, 17 milhões de reais Nesta sexta-feira Na Central Lotérica tem bolões especiais em todos os caixas Inclusive bolão mais do que especial Seis cartões de oito dezenas Diz 11 cotas, 60 reais cada cota Você vai apostar conosco, é claro? Quina, somente aqui nos Balcões da Sorte Grandes bolões Conferir as loterias de ontem Começando pela dupla cena 1919 Primeiro sorteio Primeiro sorteio 03, 04, 06, 09, 11 e 15 Prêmio acumulado, 750 mil reais A Quina pagou 1.338, 45 07, 13, 17, 29, 32 e 48 Segundo sorteio Onde a Quina pagou 1.482, 59 Dia de sorte, concurso 130, 05, 08, 10 20, 23, 25 e 28 O mês sorteado, mês de janeiro, mês 1 Acumulado de 800 mil para amanhã Seis acertos, 1.566,80 Time Maria, 1.311, 14, 15, 31, 35, 49, 73 e 76 A Time Maria está com o prêmio acumulado Para amanhã, 5 milhões e 700 mil reais O time em coração foi o Marília de São Paulo Cinco acertos pagou 1.030,02 Seis acertos, 24.154,13 Finalmente, a Quina, a grande sensação do momento Concurso 4.936, 02 e 13 58, 64, 64, 66, 66 0,2, 13, 58, 64, 66 Acumulado em 17 milhões de reais Prestou bem atenção no valor do prêmio? Então vem apostar Vem aqui para a Centro Lotérica apostar Nessa Quina Milionária Repetindo mais uma vez o prêmio Vale a pena, 17 milhões de reais E nós temos um bolão especial só para você Seis cartões de oito dezenas Onze cotas, 60 reais Cada cota Dando uma grande chance para o apostador O ouvinte da TV Itajubá A TV que pega no seu celular Se você está sintonizado Vem apostar Boa sorte Boa tarde Vamos conferir agora os dados econômicos de hoje Então esta manhã o dólar iniciou com queda de 0,94% E foi cotado a 3 reais e 91 centavos E o euro iniciou com alta de 0,01% E foi cotado a 4 reais e 38 centavos Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol Com algumas nuvens E devemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite E as temperaturas variam com o mínimo de 15 graus E a máxima prevista para amanhã é 27 graus Neste momento em Itajubá faz 23 graus E a umidade relativa do ar está marcando 76% Chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá Este jornal que é produzido 100% aqui pela TV Itajubá Esta TV que é de alcance mundial Esta TV que pega no seu celular Muito obrigado pessoal pela audiência Que vocês têm nos dedicado todos os dias aí na TV Itajubá Nós já passamos de 3 milhões e 200 mil acessos, né? Muito obrigado mesmo pela audiência E continue conosco Porque nós vamos continuar com vocês E lembre-se A TV Itajubá é a TV que pega no seu celular Tchau, tchau pessoal Até amanhã Jornal de Itajubá Jornal de Itajubá Oferecimento Autoescola Minas Gerais Autoíndice de aprovação Autopeças PJ Tudo que o seu caminhão precisa Num só lugar O que é que vem que vem e vem e vem